Só não votaria a LDO se não houver coro. Além do mais, nós temos uma outra questão que é importante, que é a liberação de 102,5 milhões de reais para a questão dos passaportes que estão paralisados por falta de recursos. E, além disso, nós temos ainda o Conselho de Comunicação Social, que já teve seu mandato vencido no dia 12 de junho, que precisa ser renovado. Então, essas são as matérias que estão na pauta e eu espero, fiz um apelo ontem aqui ao plenário, fiz um apelo ontem aos deputados. Nós estamos ligando para os líderes, para que convide os deputados e os senadores para que tenhamos coro para deliberar essas matérias na tarde de hoje. Eu só não deliberarei se não houver coro. O Congresso só entrará em recesso no dia 17, meia-noite, portanto, a partir do dia 18. Então, eu antecipei o prazo numa negociação com os líderes para que nós estivéssemos aqui, no dia de hoje, coro para votarmos nessas matérias que acho que são importantes, como a LDO, que vai dirigir todo o orçamento do Brasil, como essa questão dos passaportes e como a questão do Conselho de Comunicação Social. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti